E vai ver de perto, de pertinho, Mano Volta, não deixo, não... É a música mais bonita do ano, é essa do Mano Volta. Você sabe o pedacinho da música? Que é mongue, né? Que é mongue, que é mongue. O que é que ele diz? Que a mulher dele quer trocar o quê dele? A mulher quer trocar o quê? Quer trocar o cavalo num carro. Um cavalo num carro. Aí ele diz, não deixo, não... Ele não quer trocar, ele quer ficar com o cavalo. Aí qual é a outra coisa que a mulher quer trocar nele? Tem o carro, tem umas coisas aí. Tem um penteado aí, que ela quer fazer um penteado nele. Diga aí. É o gel no cabelo. Você curte o quê? Tu curte reggae desde quando? Eu não sabia que tem um maconheiro. Me dê meu cacete. Cadê? 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 Você vai relaxar? Relaxar na casa. Oi, como tá aí? Desimbestou mesmo. O nome de celéptico. Desimbestou mesmo essa televisão agora, viu? Oi? Obrigado, viu? Isso é um programa policial, viu? Um programa sério. Vai rir também, não? Cara de quem? O que é isso, Siqueira? É, e ela tem asma, essa menina. Ela ri e faz... Você tá morrendo forte, né? Ela faz... Minha filha, você achou dinheiro? Por que essa alegria toda? Porque o décimo terceiro você já gastou, né? Nós já estamos no final de janeiro. Férias você não teve. Carnaval você não vai pra lugar nenhum que você tá lisa. E olha que alegria. Ela pô, pô, mãe... Que animação é essa? Você devia dar palestra. Não é verdade? Fazer palestra de motivação. Só, olha, apesar de estar na merda, você vive rindo. Minha filha. Vamos fazer uma cirurgia nesse nariz? Vamos? Já? E era maior, era? Era maior? Minha filha. Você quer dizer que no parto da sua mãe lhe puxaram pela venta? Não puxaram pela cabeça. Venha, venha, venha. Venha. Era uma vara com bolinete, né? Que que lapa de vento, minha filha. Oi. Se você, o Ibama pegar você aqui, vai levar como arara.